Eu sempre tive muita dificuldade, desde a época que eu lembro, lá em 2020, final de 2010, início de 2011, quando eu entrei para o mundo da higiene ocupacional, atuando em um laboratório, sempre que me chegavam com aquelas perguntas, nossa Leandro, estou com tal e tal processo, tal e tal e tal produto, o que eu tenho que avaliar? Quais são as análises que você me indica para a gente fazer nesse ambiente? Quais são as conclusões e os julgamentos que eu tenho que fazer ali? Nossa, aquilo para mim ali ficava, era um labirinto, sabe? Eu não sabia para onde correr, não sabia para onde me guiar, etc. E o que eu fui vendo? Eu vi que eu não sabia nada, eu não sabia nada de riscos químicos, sabe? Eu sou químico, eu já estava cursando o meu mestrado em química analítica e eu vi assim, poxa vida, velho, o Leandro manja muito de química, sabe tudo de química. Para mim, ler FISP, que pegar nome de produto, isso não é nada. Eu desenvolvi a metodologia de análise dentro do laboratório e tal. Poxa, mas e a vida prática? E o campo? E a amostragem? O que eu tenho que fazer? Eu via que os meus conhecimentos de química ali não me ajudavam em quase nada. Quando eu fui perceber, eu comecei a analisar e falei assim, poxa vida, o que realmente que eu estudei na faculdade, estudei no mestrado? Poxa, gente, eu estudei física quântica na faculdade de química. Física quântica, você sabe quanto que eu uso isso na minha vida? Nunca. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Nunca. E aí eu fico, poxa vida, cara, será que eu precisava de todo esse arcabouço da teoria da química para conseguir ter facilidade, ter esse know-how na hora de avaliar os riscos químicos? Eu vi que não, porque quando eu vi assim, o que eu preciso saber de química aqui no final das contas? Se eu soubesse o que eu aprendi no ensino médio de química, já resolvia 99% das situações. E é isso que eu quero te falar. Você não precisa ser um químico, entender do mundo da química para entender, para ter facilidade e para ter segurança para avaliar um risco químico. Eu, como químico, preciso dos meus conhecimentos de química da faculdade e só um pedaço deles, por exemplo, física quântica, eu nunca mais vou precisar na minha vida. Espero eu, porque eu também não sei mais nada, mas eu precisava de uma parte para aplicar nas metodologias de análise dentro do laboratório. Entender aquele mundo dentro do laboratório, mas na prática de campo isso não me ajudava e não foi o diferencial na minha vida. E por que eu estou te falando isso, gente? Porque às vezes as pessoas têm muita objeção de, nossa, eu tenho muita dificuldade com química, eu nunca gostei de química, eu odiava as aulas de química no ensino médio, etc. E eu acho que eu não vou mexer com riscos químicos. É aí que está o engano. Você não precisa ser um expert de química. Inclusive, eu tenho relatos de alunos, que são alunos do método da Galafácio Agentes Químicos, que é o meu treinamento, para te deixar completamente seguro, para avaliar qualquer risco químico no ambiente de trabalho e transformar a sua carreira na higiene ocupacional. Porque eles são engenheiros químicos, etc. E eles falam, olha, química eu sei, mas eu não tenho segurança para avaliar riscos químicos. E você sabe por quê? O problema é um único e ele é geral. É a formação do engenheiro de segurança do trabalho, do técnico de segurança do trabalho, do técnico de segurança do trabalho, não ensina higiene ocupacional. Seja para você fazer uma perícia, tanto de insalubridade quanto de aposentadoria especial, seja para você fazer o seu PGR. Você não tem a base suficiente ao se formar para executar essas ações. Você sabe qual é o mais grave de estudo? Isso é um efeito dominó. Porque os profissionais que vão para o mercado também não têm essa base. Então, às vezes você fala, ah, não, então eu vou aprender no mercado. Não, você não vai aprender no mercado. Porque, infelizmente ainda, a grande maioria dos profissionais do mercado não sabem fazer isso. Infelizmente, o método da Galafácio até hoje, a gente atingiu mil e poucos alunos. Mil e poucos alunos. Que é quase nada perto do nosso mercado. E olha que a gente já é o maior treinamento de agentes químicos do Brasil. E é o único focado em te dar segurança para avaliar qualquer risco químico. Então, eu quero fazer essa introdução para que você compreenda aonde que eu quero chegar. E ao longo de vários anos, eu fui para os Estados Unidos trabalhar com engenho ocupacional. Fiz treinamentos lá. E aí eu comecei a ver que existiam algumas maneiras de que eu seguia uma linha de raciocínio para avaliar um risco químico. As coisas que eu verificava. O que era importante que me ajudava a tomada de decisão? Foi a partir daí que eu bolei o método da Galafácio. E eu vou trazer parte dele hoje aqui para vocês por meio de um checklist. São pontos importantes que você tem que levantar, que você tem que buscar para que você tenha essa segurança. Entendeu? Não é nada... Eu não estou prometendo aqui para você uma fórmula mágica. Não, você vai ter trabalho. E aqui eu estou para já falar para a galera que gosta de vida mansa. Sai fora da higiene ocupacional. Vida mansa não é para o higienista ocupacional. Vida mansa que você acha que vai ficar sentado com a bunda na cadeira, no escritório, não vai ter que ir a campo. Estudar, esquece. Isso não é para você, não. Não venha para essa área, não, porque você só vai ser alguém que vai atrapalhar a área. Vai ser um daqueles que vão denegrir a área de higiene ocupacional. Então sai fora. Arraixa fora da live aqui, da aula. Não fica aqui, não. Porque o que eu falo não é para você. Eu falo para as pessoas que querem dar os próximos passos, mas vão saber que vão ter que estudar, vão ter que batalhar, vão ter que correr atrás. Que nada vai cair de mão beijada. Que não vai ser sentando no escritório esperando a Nossa Senhora do Reconhecimento de Risco baixar ali para dar o caminho, não. É trabalho. Dá trabalho ser bom. Essa frase você tem que ter nessa cabeça. Dá trabalho ser bom. Poxa, eu estou nesse momento com 10 anos atuando, 12 anos atuando na área de higiene ocupacional. Poxa, dá trabalho demais. Eu tenho que me atualizar todo santo dia. Muita gente chega até mim perdido. Falando assim, Leandro, por onde que eu começo? Aonde que eu começo a avaliar os riscos? O que eu tenho que fazer? Qual que é o caminho? Etc. Eu falo, eu pensando assim, com toda a minha experiência, eu comecei a bolar de uma maneira. Leandro, por onde você começa? Qual que é o caminho mais simples que você traça para começar a entender as exposições, as toxicidades do produto, etc. Muita gente já vai falar assim, vai atrás da FISP, que blá, 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 blá. É, FISP, a maioria das vezes você vai começar por aí. É um caminho, tá? Mas, na verdade, o checklist que você tem que buscar é a composição dos produtos que estão sendo utilizados. Então, você começa ali, fazer o levantamento de todos os produtos que são utilizados naquele ambiente e com a sua composição química. Leandro, tem que listar todos os agentes químicos presentes no produto químico. Claro, ué. Se você quer ter segurança para avaliar o risco químico, por que você vai deixar um produto químico do lado de fora? Você está me entendendo? Nossa, mas tem muita coisa que vai dar um trabalho. Sai da higiene ocupacional. Já clica aqui, ó, no cantinho ali, fecha. Sai da aula de fininha, francesa. Vai dar trabalho. Mas é aí que mora a felicidade, né?